Algo me diz que eles tão me observando Seguindo meus passos Todo lugar que eu ando Eu sinto eles tão monitorando o que eu faço Ganhar pra mim é fácil Eu nasci vencedor Abençoado de nascência eu sou grato Fui escolhido pra dominar o trap e o asfalto Acharam mais uma carcaça Eles querem tudo de graça Nem correria, nem merecimento A vergonha na arte da caça De mim querem tudo então, Tomás Exploda o cenário igual bomba Tu é sufista, é prateado do rap em geral Querendo ir rabeirar, ou não? Geral tentando roubar minha lombra Geral tentando limpar minha zona Geral tá cobiçando a minha dona Tu é no boxe, tu beija a longa Tu é no corre, tu perde a conta Tu é no back, é só passar a goma Tu é isso, tu é aquilo, cês só querem mesmo é beijar minha pomba Puxa, 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 puxa Pega, puxa, rola, um, lojas, chega, põe pro lugar mais um Hoje mesmo eu tô tipo o flaco Modelo hype, só kit pesado Seu trap é feio, mano, tá zoado Só daqui que tá ficando chato Cês só falam, mas não calam, yeah Tenho tudo aqui na minha mala, yeah Bota agora já pra sua casa, yeah Antes que tu apunhe na cara, yeah Pouco tempo, pouco tempo para Tem muito juízo pra falar na cara Que cês são frustrados, só tem rima chata Se eu fosse seu fã, logo eu te matava Puxa, 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 puxa Sei, só eu tento, mas não erra Quem tiver na pele te atropela Eu já tô chegando com as vela Tu tá no comando da tua tela É que nós já tá com as bike, oh, yeah Tenta junto com a recade, oh Já já pode falar a verdade, yeah Já que nós fizemos esse ride, splat Uru pux, uru pux, uru pux, uru pux, uru pux, yeah Vou dar o Sid no topo, né? Uru pux, yeah Sexta-feira eu dar o reggae com o Ani no monstro Eu vou te buscar Testar o mundo, man, é se acumar de comigo, né? Só preciso de portão e pra mim já tá melhor, yeah